Olá divas e divos que me acompanham aqui no canal, hoje eu vim trazer os meus favoritos do mês de outubro Tudo que eu usei no decorrer desse mês, que estão super aprovados por mim, que eu usei e amei Se você aí quer conferir quais são os produtinhos, fique aqui comigo, já deixa aquele likezinho aqui pra mim que não custa nada Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, é novo por aqui, acabou de chegar Vem pra cá fazer parte desse nosso canal de divas e divas, tá bom? Agora, gente, me desculpem se vocês estiverem ouvindo uma trilha sonora aí no fundo de carros e motos passando Me perdoem, porque já fazem parte aqui desse canal, né, essa trilha sonora, então me perdoem, tá bom? E o primeiro produto, a primeira máscara que eu usei nesse mês de outubro, que eu amei e que eu estou usando bastante É essa máscara aqui, brilho 3D da Salon Line, o que é isso, Brasil? Essa máscara é maravilhosa Ela é branquinha, bem branquinha mesmo Olha, bem branquinha Consistente, mas ela escorrega do pote, ela tem um cheirinho muito gostoso E eu amo, amo usar essa máscara aqui Ela deixa o meu cabelo bem brilhoso, bem hidratado Ela contém na sua composição o óleo de argã, mel e vinagre de maçã Ela deixa o cabelo brilhoso, bem seladinho Com aquele aspecto mesmo de liso Ela é muito boa pra você que tem o cabelo liso naturalmente, alisado Ela vai deixar o seu cabelo mais alinhadinho E não contém química na sua composição, o que é melhor E é uma máscara liberada para low pool Portanto, você pode se jogar nessa máscara aqui Tem resenha dela aqui no canal Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo E o segundo produtinho aprovado desse mês de outubro É essa carga de queratina Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Da Weed Care Que é uma máscara maravilhosa de reconstrução Ela repara o seu cabelo sem deixar com aquele aspecto duro Que eu detesto Ela contém o extrato de amora, aminoácidos e queratina vegetal Ela tem um cheirinho bem gostoso Também tem resenha aqui no canal Eu vou deixar o link aqui abaixo E ela é liberada para low e no pool Portanto, ela é maravilhosa E o terceiro produto aprovado É essa máscara olhos milenares da Salon Line Que é uma máscara totalmente liberada para low e no pool Ela é incrível, maravilhosa Ela é cremezinha Consistente Tem um cheiro delicioso É um cheirinho bem gostosinho E ela é uma máscara 3 em 1 Ela hidrata, nutre e repara os fios Portanto, ela é aquela máscara que você precisa ter, né? E sem contar que é barata, né gente? Boa e barata Então a gente tem que ter Ela é muito boa essa máscara Eu amo usar essa máscara E o quarto produto aprovado É esse produto aqui Novex Água Micelar Que eu achava que era uma água para finalizar o cabelo Mas não É uma máscara, gente Aqui é um produtinho maravilhoso Que é uma máscara para tratamento E serve também como pré-pull Não tem resenha dela aqui no canal Eu pretendo fazer resenha dela aqui no canal para vocês Em breve É um produtinho que é totalmente liberado para low E no pool E é maravilhoso Eu paguei R$25,90 R$25,49 E é maravilhosa Ela está super aprovada por mim Eu já testei E a quinta e última máscara que eu testei Amei e aprovei Foi essa máscara da Scala Brasil De maracujá e óleo de patauá Essa daqui é nutrição amazônica Essa máscara aqui é maravilhosa E bem baratinha Ela é muito boa Tem resenha dela aqui no canal, tá bom? Se você quiser estar conferindo tudo direitinho Eu vou deixar o link aqui abaixo Tá bom para vocês Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram já deixa aquele likezinho aqui para mim Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E até os próximos vídeos Tchau Tchau